Olá pessoal, aqui mais uma dica para quem está trabalhando com plot de recorte. Essa dica é para você ensinar como vetorizar uma imagem JPEG, uma imagem que você baixa do Google, para poder fazer o recorte na sua plot de recorte, ok? Então aqui eu tenho uma imagem na minha área de trabalho que está no formato JPEG. Eu vou aqui no Corel, eu estou usando o CorelDRAW X8, eu clico no botão direito e vou importar a imagem. Está aqui na minha área de trabalho, eu vou pegar aqui esse leão. Aqui está a imagem, deixa eu só mudar aqui porque eu estava usando o aramado, deixando normal. Essa imagem está aqui em JPEG, nós vamos vetorizar essa imagem para a gente poder fazer o recorte na plot de recorte, ok? Então aqui você vai clicar com o botão direito sobre a imagem, você vai clicar aqui em rastreio de contorno e aqui logotipo. Feito isso aqui, o CorelDRAW vai fazer a conversão, já vai remover o fundo. Vocês podem ver que o recorte aqui ficou perfeito. Aqui na imagem original ela está um pouco quadriculada, ela perdeu um pouco da qualidade. Mas aqui ela já vetorizou, está perfeita. Se você quiser um pouco mais de, aguçar um pouco mais aqui os contornos, você pode aumentar aqui os detalhes. Vou aumentar aqui porque os dentes já não estão aparecendo, então você pode botar até no máximo, que fica legal. Feito isso, você dá ok. E pronto, aqui está a imagem já vetorizada. E para mandar para o recorte, a gente vai pegar aqui, exibir, aramado e está aí só o recorte. Feito isso, você vai o que? Você vai aqui em arquivo, exportar. E vai colocar aqui no formato PLT, arquivo de plotadora HPGL. Vou colocar o nome aqui, só... Vou escrever aqui, leão. Vectorizado. Vou salvar na área de trabalho e vou exportar. Aqui é ok. E pronto. Aqui ele já está na minha área de trabalho vetorizado. Se você tiver aí o software instalado nessa sua PLT, eu usar o ArtCut ou Flexing. Vou abrir aqui o Flexing. Aqui eu estou na versão 10.5. Aqui no Windows 10 eu estou usando apenas a versão de teste, mas eu já tenho ele no Windows 7 já ativado, com o plugin de ativação. Você vai aqui em arquivo. Importar. E aqui eu vou pegar ele aqui. Ele vai estar aqui, o JPEG. Vou pegar o vetorizado. E aqui pronto. Está ele aqui prontinho para poder fazer a impressão. Fazer o recorte, né? Se porventura você quiser fazer isso diretamente no Flexing, também pode. O que a gente faz? Eu vou pegar aqui, eu vou importar. Aquela mesma imagem JPEG, que é o leão que está aqui. Vou aumentar um pouquinho para a gente ter mais uma noção. O que eu faço aqui? Com ela selecionada, eu venho aqui em imagem bitmap. Vetorizar. E aqui a gente pode colocar cantos melhorados ou curvas melhoradas. Eu prefiro colocar esse daqui. Fica uma qualidade melhor. Que você pode regular aqui, se você quiser mais perfeição. Clique em OK. E aqui pronto. Ele duplicou para mim vetorizado. Essa é a imagem vetorizada. Aqui eu clico aqui. Ele me mostra só os... A parte de recorte. É a parte que vai ser recortada. Essa podemos deletar. E aqui está a imagem. Perdão. Aqui ela vem desagrupada, né? Nós selecionamos tudo. E agrupamos. E aqui pronto. Está agrupada. Pronta para mandar para o recorte. Ok? É isso aí, pessoal. Essa foi uma dica para ajudar vocês aí. Que trabalham com plota de recorte. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Terei o maior prazer em responder. Em breve teremos novos vídeos aí. Com esse novo ramo de área que estamos trabalhando. Ok? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Ajuda a gente compartilhando esse vídeo também. E até um próximo vídeo. Ok? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Vamos lá.